Oi gente, eu sou Natália Guimarães e estou participando do Isso Eu Faço, que vai ser um especial de final de ano aqui na tela da Record. Quero convidar todo mundo para ver o que eu vou fazer em cima de um cavalo enorme. Eu preciso fazer ele dançar. Será que eu vou conseguir?